Estava eu pensando, nos últimos dias eu recebi notícias de vários irmãos nossos na fé que faleceram. Alguns de câncer, outros de acidente, outros das formas mais improváveis e estranhas que eu já vi. Sacerdotes, pregadores, líderes carismáticos, pessoas que davam a vida por Jesus e esperava vê-lo voltar com os próprios olhos. E então eu comecei a meditar na carta aos Hebreus capítulo 11 sobre a famosa galeria dos heróis. E lá cita o nome de vários personagens bíblicos e diz que Deus os recolheu, porque o mundo não era digno deles. O sentimento que eu tenho, que embora a gente quer viver muito e viver quase que para sempre, é que muitos já estão vendo a vinda gloriosa de Jesus através da sua morte. Esse mundo está muito indigno. O sentimento que eu tenho é que Deus está recolhendo os seus eleitos para preservá-los e ver a eternidade antecipadamente. Estava eu pensando.